Ele tá chegando, como é que é? Me dá uma cerveja. Capitão Grinkel, sendo eu o mais vivo da esquadrilha, fui escolhido pra fazer um pequeno discurso de felicitação. Atenção. Senhores, o Major Queijo, o novo comandante da esquadrilha. Isso não é costumeiro, Major. Eu posso falar? Fale. Isso é uma brincadeira. Pensamos que, com a saída do Major Hardy, que Grinkel... Quer dizer, que o Capitão Grinkel seria o comandante com tanta urgência, um constante alerta. Nós preparamos isto. Eu preparei esta surpresa pra... pra felicitá-lo. Eu espero que o senhor entenda. Eu entendo. Mas fiquem à vontade e podem continuar com a cerveja, que eu sei que é escasa na ilha. Eu sei que não veremos mais cerveja na sala de reuniões. Mas essa é uma ocasião especial. Vamos esquecer. Quando uma unidade encontra com o comandante pela primeira vez, é como um casamento. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se farão bolos de ouro, ou então se haverá divórcio. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.